Depois de uma batalha na área jurídica, o ex-presidente Lula acabou perdendo o enterro do irmão Vavá nessa quarta-feira. Vini, ele se recusou a encontrar familiares, o que seria numa base militar, aliás, no bairro... No bairro de Omori, você acredita? No Baeta Neves. Dá lá. Baeta Neves e São Bernardo do Campo. Vamos pra uma cronologia aí do tempo em que tudo isso aconteceu? Você lembra que ontem, quando a gente estava dando a notícia aí de que a Justiça tinha acatado o pedido da Polícia Federal e também do Ministério Público para que o Lula não fosse até o velório do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, que morreu aos 79 anos? Eu falei que ainda tinha uma pequena possibilidade, porém muito difícil disso acontecer, que era o ministro Dias Toffoli autorizar, porque o PT já tinha entrado com esse pedido também no STF. Agora, o programa estava acontecendo aqui ontem, depois das 10 horas da manhã, ou seja, o enterro estava previsto para uma hora da tarde, então eu imaginei que a chance disso acontecer realmente era mínima. Mas mesmo assim, o Toffoli, aos 48 do segundo tempo, acabou autorizando sim a ida do Lula até o velório do irmão, contrariando, portanto, essa decisão da Justiça, que foi autorizada inclusive pela juíza Carolina Lebos. Aí, Edgar, o que o Toffoli diz na decisão dele? As eventuais intercorrências apontadas no relatório policial, quais são as intercorrências? Aquela questão da logística, que a gente tinha falado, da questão de helicóptero, que os helicópteros estavam lá no atendimento em Brumadinho, e que também teria uma questão ali de segurança em torno do ex-presidente, principalmente pelo velório ser em São Bernardo do Campo. Então, ele diz que essas eventuais intercorrências apontadas no relatório policial, a meu ver, não devem obstar o cumprimento de um direito assegurado àqueles que estão submetidos a regime de cumprimento de pena, ainda que de forma parcial, vale dizer, o direito de o requerente encontrar-se com familiares em local reservado e pré-estabelecido para prestar a devida solidariedade aos seus, mesmo após o sepultamento, já que não há objeção da lei. Aqui é importante, mesmo após o sepultamento, ou seja, não iria ter tempo realmente do Lula vir de Curitiba até São Bernardo do Campo para o enterro, porque o enterro era uma hora da tarde, e essa decisão do Toffoli foi minutos antes, então o que ia acontecer? Ele ia até essa base militar lá em São Bernardo do Campo e se encontrar basicamente com seus familiares. E aí o Toffoli proibiu o uso de celular, de outros meios de comunicação, da imprensa, tudo isso também para a segurança ali do ex-presidente. E ele termina dizendo o seguinte, Prestar a assistência ao preso é um dever indeclinável do Estado, artigo 10, o número da lei, sendo certo, ademais que a República Brasileira tem como um de seus pilares fundamentais a dignidade da pessoa humana. E aí para fechar, Edgar, o Lula acabou não querendo vir para São Bernardo do Campo para participar deste encontro aí com os familiares, porque considerou, até isso veio depois numa fala do advogado dele, que a decisão já era tardia, as condições também eram inadmissíveis, e que se tratava ali de um vexame. Ele considerou a possibilidade de se encontrar com familiares após o enterro do irmão um vexame. Ainda mais num quartel. Enfim, eu vou pedir para o Bruno começar a rodar um vídeo aqui que a gente separou, que a gente vai ouvir a fala de algumas figuras do PT que estiveram presentes ontem no velório aí do irmão do Lula, e aproveitaram para falar um pouquinho aí sobre toda essa situação que num primeiro momento tirou aí a possibilidade do Lula de ir ao enterro do irmão. Então, nós estamos ouvindo agora a palavra do Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, concorreu à presidência. Essa notícia mais triste ainda, não bastasse a perda do irmão do Vavá, o Lula, não poder velar o corpo do seu irmão, não poder participar do enterro do seu irmão. E acredito que o Lula esteja muito triste também. Aí a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. O que nós estamos assistindo é uma lógica perversa. Qualquer cidadão, qualquer brasileiro, qualquer brasileira, tem direito, independente da vontade da juíza, do Ministério Público, seja lá de quem for, de acompanhar o velório do seu irmão. Ou seja, Moro tem responsabilidade direta em não deixá-lo... Pode votar, Edgar. E o Paulo Pimenta que colocou no Twitter também que o Lula, ao não querer ir no velório do irmão, na verdade, não querer ir nesse encontro com familiares, que ele estava se recusando, na verdade, de participar de um circo montado pelo juiz, ex-juiz, né, Sérgio Moro. Bom, vamos falar sobre isso, Caio. Tem várias frentes aí. Na crônica, diria que daria para dizer o seguinte, o Lula, enquanto presidente, teve chance de visitar outros parentes, optou por não ir e tal. Tem toda essa questão do Estado ter, como o Vini trouxe para a gente, que prestar assistência ao preso, ao encarcerado ali, de alguma forma. Você não foi condescendente com essa visão ontem, quando você fez a tua análise, assim, aqui no Morning Show. Então, na tua visão, essa questão do verbo que eu coloquei, quando chamei aqui a participação do ouvinte, aliás, a gente vai ouvir daqui a pouco, é a questão do verbo poderão, né, que pode ser interpretado de diversas maneiras. Houve aí um embate político, e eu acho que isso tudo em torno dessa interpretação desse verbo aí, né, que foi visto no condicional, mas que para outros não, era uma garantia assegurada, né, do Estado assistir a quem, no caso, perde cônjuge, filho, parente de sangue próximo ali. É, que surpresa, né, eu discordando aí da interpretação da lei do Dias Toffoli. A decisão dele, ela tem um caráter infinitamente mais político do que jurídico... Mas foi inócuo, né, desculpe, foi inócuo, né, uma decisão que... Na prática, sim, né, inclusive pelo comportamento do Lula, como você bem colocou. Tem um caráter mais político do que jurídico ou humanitário, por quê? Olha a ironia, o Dias Toffoli tem sofrido patrulha do petismo pela sua suposta isenção ao julgar esses casos políticos, né. Vamos lembrar que o ministro Dias Toffoli foi alçado à condição de ministro por ser ex-advogado do PT, né, e que o mesmo não conseguiu ser aprovado em concurso público para magistratura em duas ocasiões, se não me engano. Então, assim, a gente está diante de um ministro patrulhado que provavelmente deu essa decisão sabendo já que ela seria ineficaz. Mas, de novo, a gente está falando do artigo 120 da Lei de Execução Penal que fala que os presos poderão obter permissão, né, para sair do estabelecimento em que estão detidos, e o inciso 1 fala em falecimento ou doença grave de parente próximo, irmão, enfim. Aqui mora o perigo. Na decisão do ministro Toffoli, que querendo ou não é um ministro do Supremo e, portanto, é uma jurisprudência de peso, ele fala explicitamente em direito, né, não na possibilidade de direito como está na letra da lei. A gente sabe que esse Supremo não respeita a letra da lei faz muito tempo. Mas por que isso é perigoso? Porque isso vale para o Lula e vale para todos os outros criminosos. Vou fazer um parênteses aqui. Eu não gosto, Edgar, de argumento subjetivo, como o que você mencionou, Anpassan, fazendo um juízo de valor. Ah, quando os outros irmãos do Lula faleceram e ele era presidente, a ausência dele se fez sentir. Por isso que eu falei na crônica, na questão da crônica, você ter contato com essa situação, sabendo que em outras oportunidades isso não ocorreu enquanto ele estava em liberdade. É isso que eu estava me referindo. Eu gosto de fazer análise pontual, até porque problema na família, quem não tem? De repente ele se dava mal com os outros irmãos e se dava super bem com esse irmão, né? E aí muita gente também resgatou aquele episódio em que ele fez uso da cerimônia fúnebre da própria esposa como plataforma política. Esses são argumentos subjetivos. É legal a gente olhar a coisa caso a caso. O que acabou acontecendo foi que, por causa dessa decisão do Dias Toffoli falando contra a letra da lei em direito, né? Houve um questionamento na sociedade sobre a pertinência do dispositivo, né? Porque é o seguinte, a lei existe, mas ela está aí também para ser aprimorada, né? Então, qual que é a lógica aqui? Imagina o seguinte, um cara mata um parente seu, certo? Você perde contato com ele para o resto da vida. É aquele famoso dano irreparável. E aí esse mesmo cara faz uso de dinheiro público para visitar os seus parentes e prestar solidariedade quando esse tipo de evento acontece. Vamos lembrar que a gente está num país em que muitos estados pagam vale-transporte para as famílias dos presos irem visitá-los na penitenciária. Então, assim, no sentido de trazer esse debate à tona, a gente tem um novo congresso que não é comprometido com bandilolatria, cleptocracia, esse tipo de coisa, esperamos assim. Vamos ver se eles mudam esses dispositivos, porque querendo ou não, no frigir dos ovos, o que a gente tem que fazer é aumentar o custo econômico, social e moral de se cometer um crime. Se você começa a criar esses mecanismos aí, seja por desculpa humanitária ou qualquer outra que seja, você vai atenuando a pena, né? Então, assim, o problema é, vale para o Lula, vale para qualquer outro criminoso, porque a lei fala explicitamente em presos em regime fechado. Isso vale para homicida, para estuprador e toda a sorte de monstro moral que a sociedade produz. E esse número é próximo a duas dezenas de milhares de presos que gozam dessa prerrogativa, desse direito de sair, de ir, poder no velório, enterrar um parente, enfim, o cônjuge e tal. Isso é um dado que acontece. Agora, quando o Estado, a primeira alegação, antes de entrar nesse âmbito da justiça, chegar no Supremo, do Toffoli, dizer que a estrutura da Polícia Federal não poderia comportar isso, também é meio que assumir, como eu falei, uma incapacidade de... Porque está na mão do Estado, olha, tudo bem, nós vamos conceder, digamos, hipoteticamente, se ele concede o direito do Lula e vê o irmão. Cara, esse cara vai escoltado num carro, condiciona essa ida ao protocolo do Estado e não dele chegar lá e fazer o que quiser. Por isso aí, inclusive, eu acho que acabou acalorando essa conversa ainda mais a declaração do Lindbergh ontem aqui, que deu uma chancela de ato político para um direito ali que o Lula, enquanto cidadão, concordando ou não com ele, achando ou não que ele é criminoso e está na cadeia, enfim, e não entrando nesse mérito, poderia gozar desse direito. É, mas é completamente diferente, né? De uma pessoa anônima, comum, pode ir acompanhada de dois agentes... Mas a polícia não teria a condição de... Não, eu sei, mas o que eu imagino, Edgar, é a cobertura da imprensa e a mobilização popular que poderia ter sido feita e realmente isso vai exigir uma outra estrutura, diferente de um anônimo. Exato. Agora, se a polícia pode ou não custear isso, aí eu acho que foi a questão aí para se determinar que não acontecesse, né? Depois, enfim, essas questões jurídicas. Mas eu acho que é muito diferente um Lula ir para um lugar público numa despedida e tal, e um anônimo. Um anônimo vai lá, vão dois agentes, exatamente o que você está falando. O Lula não, vai estar a Glaze, vai estar não sei o quê, vai ter a imprensa, vai ter gente, porque queira você ou não, ele é um líder popular. Tem gente que ainda enaltece e vai querer estar lá, entendeu? Mas essa condição, por exemplo, não poderia ser condicionado isso numa ida? Ou o Estado concedendo, ele estabelece as regras para que essa visita e essa despedida? O público e a imprensa dá cobertura disso. Eu não sei se é possível. Com uma estrutura. Coloca a nossa linha reservada, não? Eu não sei, eu não sei. Um carro oficial, escoltado. Eu acho que é diferente, eu não estou falando como, eu só acho assim, é muito diferente um anônimo e um Lula. E a gente se baseou, a gente falou aqui ontem também, que as justificativas se basearam na véspera do Lula ser encaminhado também para a prisão. Onde ele ficou ali praticamente refém do seu próprio público. E estrutura por estrutura, de véspera, a Polícia Federal conseguiu providenciar um jatinho para ir à Bolívia para pegar o Batiste e poder extraditar ele. Acabou não precisando, né? Porque eles fizeram um trabalho por lá mesmo. Mas estrutura para se dispor dela rapidamente existe. É, para mim esse argumento também atestou uma incapacidade do Estado prover essa estrutura. E para o Batiste, essa capacidade existia.